Vou-lhe contar como é que é o meu Natal lá em casa, ou seja, a passagem do 24 para o 25 de Dezembro. Mas depois a abózinha também vai ter que dizer como é que é o seu Natal, porque eu também estou curiosa. Isto é assim. Então, no 24, depende, uns anos vou para a casa de uma tia, outros anos vou para a casa de outra tia, mas vou explicar-lhe, por exemplo, na casa de uma tia e de uma prima minha. Isto é assim. Nós vamos, eu, a minha mãe, o meu pai, assim, compramos umas prendas para os meus primos pequenininhos, porque lá vão-se juntar vários primos e depois, uns dias antes, vamos lá entregar à casa da minha prima as prendas. Ela coloca em volta da árvore, a árvore fica cheia de prendas, toda a família. Depois, à noite, juntamos e vamos lá jantar todos, jantamos lá todos juntos. Mais, a conversar, a conviver. Os meus priminhos já andam lá todos contentes a brincar, porque adoram o Natal. Depois, mais tarde, a seguir ao jantar, a minha família gosta muito de jogar às cartas, jogar às cartas, ou cantar, tocar concertina, tocar, olha, para lá vários instrumentos, eles gostam muito de estar lá a cantar, todos contentes. E eu estou para lá a gravar e a tirar muitas fotos, como sempre, porque eu adoro tirar fotos, etc, etc. Está a perceber tudo? Pronto. E depois, mais tarde, alguém da minha família vai se mascarar do Pai Natal. Antigamente, as criancinhas acreditavam todas que havia de verdade o Pai Natal. Agora, já nem acredita, já estão a ficar crescidos. Por isso, agora já nem acredita no Pai Natal, mas não interessa. O que interessa é que ele vai trazer prendas e as criancinhas ficam todas contentes. Isso agora não interessa. Mas isso agora não interessa não. Vamos passar à frente, Bozinha. Então, depois, lá vem o Pai Natal a fazer o ho-ho, com o saco, com as prendas todas do pinheirinho. Traz lá para a cozinha ou para a sala, onde quer que nós estejamos. Juntam-nos todos. Depois, começa a dizer o nome, porque cada prenda tem o nome das pessoas. E toda a gente recebe as suas prendas. Depois, uns acabam por dizer, olha, fui eu que te dei esta, fui eu que te dei aquela. As crianças ficam todas contentes. Estão lá a brincar um pouco com as prendas, a descobrir. A comer muitos chocolates, que fazem muito mal aos dentes. Não é, Bozinha? A Bozinha já tem pouquinhos, pois também andam a comer chocolates o Natal todo. Então, depois, pronto, mais tarde, as crianças vão dormir, os adultos ficam a conversar mais um pouco e vamos dormir. No outro dia, celebra a minha família, que costuma ir à missa do Natal. Depois, no fim da missa, vamos almoçar. Almoçámos todos felizes e contentes. E pronto, se é Natal. E, novamente, cantámos mais e contámos todas umas anedotas e rimos todos juntos. E os crianças brincam com as suas prendas, não querem saber de mais nada. E os adultos conversam e fazem o mesmo da noite anterior, jogar as cartas, essas coisas todas. E pronto, é assim, Bozinha. E a Bozinha, diga lá. O que é que a Bozinha faz na noite de Natal, do 24 para o 25? Sim. Sim, eu também. Também gosto muito de Natal. É uma época muito engraçada de ver as casas todas enfeitadas. Sim. Bozinha, está-me a contar tudo. Pois, sim, também concordo. Sim, também fico emocionada com o Natal. É muito giro. Mas eu gostava, Bozinha, gostava mais do Natal quando era pequenina. Porque me acreditava que o Pai Natal existia. E agora, sei que não existe, já não tem tanta piada. Mas para as crianças tem sempre muita piada. Não é? A Bozinha também já se acreditou? Pois, claro. Já foi há muito tempo, pois eu compreendo. Pronto, Bozinha, já acabou. Vá, Feliz Natal, Bozinha. Tá bom? Vá, Feliz Natal. Bozinha. Né? Joo! Bozinha!